Legal Se for na valentia, na minha não se guia, se não pegar na mão Eu tô falando grosso, isso é só um esboço, do meu lado o mal Mas se for meu amigo, a gente aperta um, até fazer essa presa Religião não sei, sexo conheço, ouvi falar da AIDS Mas nunca li o jornal, nunca peguei o teatro, eu nunca fui na escola É, eu sei jogar uma bola, o meu barato é puto, eu cheiro muita cola Quem foi? Foi o sistemão que me jogou na rua, na praça da Sérgio Foi o sistemão que me jogou na rua, na praça da Sérgio Chega o governador, me diz que eu sou um amor, que tudo vai mudar Então beijinho e tchau, por isso eu meto a mão, tô forte nas coroas A sua voz dá firme, o toca do carrão, limpo na cara dura E sou marginal, porque não tenho pai, porque me revoltei E por fazer 18, eu já comprei uma 12, aí então não tem Porque sou marginal, porque não tenho pai, porque me revoltei, porque de nada sei Porque é isso aí, porque é isso aí Foi o sistemão que me jogou na rua, na praça da Sérgio Foi o sistemão que me jogou na rua, na praça da Sérgio Se for na valentia, na minha não se cria, se não pegar na mão Eu tô falando grosso, isso é só um esboço, do meu lado mal Mas que com meu amigo a gente aperta um, até faço essa prega É, religião não sei, sexo conheço, ouvi falar da Sérgio Mas nunca li um jornal, nunca peguei um teatro, eu nunca fui na escola Eu sei jogar uma bola, o meu barato é curto, eu cheiro muita cola Foi o sistemão que me jogou na rua, na praça da Sérgio Foi o sistemão que me jogou na rua, na praça da Sérgio Foi o sistemão que me jogou na rua, na praça da Sérgio Foi o sistemão que me jogou na rua, na praça da Sérgio Foi o sistemão que me jogou na rua, na praça da Sérgio